Música Muito bom dia, salve Maria! Querido irmão e irmã, eu desejo que o seu dia seja muito abençoado e protegido pelo manto protetor de Maria Santíssima, a nossa mãe. Começa agora para todo o Brasil, nossa novena Maria passa na frente. E este é um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as preces que trazemos no coração. Música Na novena de hoje, vamos pedir que Maria passe à frente da nossa autoestima e confiança. A importância de praticarmos o amor próprio é o tema de hoje. Meus irmãos, eu posso oferecer amor se eu conheço de fato o amor. E não se trata de apenas sentir, mas de vivenciar. Existe uma diferença muito grande. Quando vivemos o amor, nós comunicamos esse mesmo amor. E eu posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho no meu coração. Neste dia da nossa novena, que é o dia número 7, numa novena perpétua, pedimos juntos, Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre segura a mão de sua mãe. E Ele também nos deu Maria como mãe. Por isso, pegamos na mão da imagem de Nossa Senhora e damos início à nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como lido com as pessoas, com os fatos e com os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas e tarefas sejam sempre guiadas pelos santos anjos. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras e dos nossos trabalhos. Passa à frente dos nossos lazeres e decisões. Maria, passa à frente para que eu caminhe sempre com retidão e santidade, pureza e verdade. Maria, passa à frente para que eu sempre ande no caminho da misericórdia, da mansidão e da paz. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às fofocas. Maria, passa à frente daqueles que me magoaram, me traíram e trapacearam. Maria, passa à frente daqueles que falam algo sobre mim. Maria, passa à frente daqueles que pensam algo sobre mim. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua maldizente não me fira. Maria, passa à frente para que a mão malvada não me toque. Maria, passa à frente para que o passo maldito nunca cruze o meu caminho. Maria, passa à frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa à frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, uno e trino. Maria, passa à frente. E agora nós vamos fazer assim, meus irmãos, a nossa oração. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Rezamos a Nossa Senhora e agora vamos ouvir o que seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tem a nos dizer com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que eu primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a mensagem cristã é exigente. Quando Jesus pede para que o sigamos, não basta simplesmente ser um cristão e dizer, Eu não roubo e não mato e tudo bem parar por aí. Não é só isso ser cristão. Isso é a nossa obrigação. Mas ser cristão, acreditar em Jesus e segui-lo de fato, é muito mais do que isso. Ser cristão é testemunhar a ação de Jesus. Não matar e não roubar não é tudo o que precisamos fazer. Precisamos ir além disso. Precisamos vivenciar o amor. Essas outras atitudes são consequências do amor que testemunhamos. Ser cristão, seguir de fato Jesus Cristo, é um comprometimento de vida, é adesão total ao projeto de Jesus. Senhor, dai-nos seguir, aonde o Senhor for, com mansidão, com pureza e com insistência. Amém. Você que escreveu para nós, deixou suas intenções, tenha certeza, rezaremos por você. Que Maria, Mãe Santíssima, abençoe todas essas intenções que estão na nossa urna. Agora, vamos pegar uma intenção para partilhar, rezando também por todas elas. Esta aqui é do Carlos Leandro Batista, de Joinville, Santa Catarina. Gostaria de pedir oração para a restauração do meu casamento e para abrir uma porta de emprego. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Esta é a intenção do nosso irmão Carlos. Nós rezaremos por você e por todos que escreveram para nós. Nós, inclusive, meus amigos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio benfeitor do projeto Juntos Pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com sua contribuição, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país. E juntos, salvamos vidas, levamos esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família, torne-se um sócio benfeitor, fazendo sua doação pelo QR Code que aparece agora na tela. É só apontar a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto para esse símbolo e clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular. Tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária será na sua intenção. Por isso, aponte agora a sua câmera, fazendo sua contribuição e venha fazer parte da nossa família, Juntos Pela Vida. Chegou o momento do louvor. Nossa Senhora pede que Nosso Senhor esteja sempre presente e olhando para cada um de nós. O Magnificat é um cântico que nasceu do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel. As palavras de Nossa Senhora são sempre aplicadas em nossa vida. Quantas maravilhas o Senhor faz por nós, ainda que não reconheçamos tudo o que Ele faz. Vamos agora, meus amigos, rezar o cântico do Magnificat, como Nossa Senhora fez, e agradecer ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O terço é uma verdadeira arma de proteção, de oração. Vamos oferecer juntos a primeira Ave Maria deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, vou conceder a você a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, da gloriosa, sempre Virgem Maria, desça sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, estamos concluindo neste momento nossa novena Maria Passa na Frente. Eu convido você a nos seguir pelas redes sociais, arroba Rede Vida e arroba Padre Luz do Sesquim, e nos comentários, escrever as suas intenções. Que o seu dia seja abençoado e sempre protegido por Nossa Senhora. Deus lhe guarde. Salve Maria. Amém.